E no vídeo de hoje é o dia da faxina pesada, eu vou fazer uma faxina pesada aqui, vou ter que lavar os dois banheiros Essa é a partir muito de ter dois banheiros, né mano? Pra que ter dois banheiros? É bom, é bom, mas dá muito mais trabalho pra limpar, mas é isso, vamos ter que limpar os dois banheiros, limpar o quarto da bagunça, limpar tudo E outra coisa, vamos comprar algumas coisas que tá faltando pra cá, mano, por exemplo Lá no banheiro tá faltando um negocinho pra colocar a toalha de rosto, né? Vocês me falaram, mano, que essa toalha azul aqui é toalha de rosto Ih, véi, eu não sabia, mano, eu não sabia que isso aqui era toalha de rosto Eu vou na rua agora, mano, ver se eu acho um negocinho pra colocar aqui no cantinho pra poder colocar a toalha de rosto E aí eu vou pegar a toalha de rosto, vou encaixar aqui pra ficar limpando o rosto, né mano? Eu vou tentar fazer a tal, essa cura das panelas que vocês tanto falam Temperagem, é cura, eu não sei como é que é ou não Tem que comprar um chaveirinho pra colocar a chave, né? A chave em cima, eu vou ver se eu acho Tem mais umas outras coisinhas... O quê? Outras coisinhas que eu vou ver lá também Eu posso tá vendo também os corredores de prato que vocês falaram que não veio e que eu tinha que comprar E eu também, mano, pra me comprar um quadrinho branco e coloca a make aqui pra mim E anotando, tipo, as coisas que tem que fazer, né? Vou trocar essa coberta aqui da cama, porque essa coberta aqui já tá suja E vou tirar essa coberta aqui, mano, junto com essa roupa suja aqui Já vou levar pra lavar Vou dar uma arrumada aqui Olha como é que tá a bagunça, mano Vou arrumar esse quarto aqui Esse aqui é o antes E eu vou gravar o depois no final do vídeo E vou comparar os dois pra você ver o tanto que melhorou E olha como tá isso, mano Amanhã que eu tenho, não é que eu vou escovar o dente Ao invés de eu escovar assim, ó, na cala Eu escovo assim, ó E quando eu escovo assim, mano A consequência disso é espirrar gotinha de pasta aqui, né? É uma coisa minha que dá dedos interior É igual arrastar o pé no chão De andar assim, ó, arrastando o pé no chão É a mesma coisa, é a mania Eu tenho que tirar essa mania de mim Na força do ódio Outra coisa que eu vou fazer pra vocês Eu vou dar uma lavada nesse do banheiro Já falei no começo Já falei Já falei sim Vou lavar o banheiro todinho, mano Tá sujo aqui Olha o chão como tá Misericórdia Aqui, mano Eu acho que é por causa da quentura Quentura da água Ó, eu acho que é mesmo Olha, ela tá saindo, tá vendo? Tô esquecendo Eu vou trocar esses dois banheiros Esses dois lixeiros, mano Eu vou comprar dois lixeiros Igualzinho, cinza Ele tem esse branco aí Só que aqui não tem, mano Né? Esse outro aqui não tem E aqui, mano Na cozinha tá assim, olha Não tem muito que organizar não Tá bem organizadinho ainda Aqui, olha A geladeira também Tá faltando bastante coisa? Tá, mano Mas eu vou fazer um vídeo de comprinha Parte 2 Tipo, comprinha A comprinha do mês Bem top Tem essa carne aqui, mano Que eu acho que eu vou fazer hoje Eu acho que eu já vou fazer essa carne Vou logo deixar descongelando aqui Pra mim fazer hoje E olha como tá a cor desse chão, mano Olha como tá esse chão Tá uma nojeira Tem que limpar isso Olha como tá, mano Meu Deus Ai, que vergonha A pessoa mora sozinha E olha como é que tá o piso Tá uma vergonha Tá agora na cara Que vergonha Que vergonha Mais uma coisa, mano Vamos conversar a série aqui Tá muito perto de acontecer Uma coisa muito incrível Uma coisa que eu queria muito E até parei de comentar aqui nos vídeos Eu não posso falar Porque é uma surpresa É uma surpresa muito top Eu sei que vocês vão gostar dessa surpresa Assim como eu já tô ansioso Pra isso acontecer também Vai ser daqui a Eu acho que dois a três dias Ou a quatro dias Ou a cinco dias Ou a seis dias Pra pessoa que tivesse assistindo o vídeo Não descobrir que dia vai ser Que vai acontecer isso, né? Porque não pode descobrir Se é surpresa Então ela não pode descobrir Qual dia que vai ser, né, mano? Não faz nem sentido O próximo vídeo Já vai ser acontecendo E você já gosta de tipo Caramba, como é que eu fiz isso? Tipo, como é que eu consegui segurar E não falar nada? Porque, velho, é muito top Eu tô muito ansiosa Pra isso acontecer Muito ansioso mesmo Eu tenho certeza Que vocês vão gostar disso Que vai acontecer Antes de eu fazer a compra Eu vou logo arrumar essa cama Trocar a coberta, né? Pra quem não sabe, mano Acabei de acordar Só escovei o dente Nem tomei café da manhã Já vim direto pra cá Pra fazer essa faxina A minha vida de preguete Depois da sete A minha vida de preguete Depois da sete Vamos começar a faxina Uma coisa que eu percebi É que não veio a capa Eu botei na lavanderia Veio só a duas, mano Veio essa E essa de baixo E não veio a capa, mano Do travesseiro Vou deixar assim, mano Até porque não faz sentido Isso aqui tá limpo E lá sujo, né? Vou levar isso aqui Pra lavanderia agora Eita bagaceira, cara Agora Vamos aqui pro quarto da bagagem Tentado ficou assim, mano Olha, bem mais organizado, né? Bem organizadinho Organizadinho Ali organizadinho também Isso aqui, mano Vocês viram perguntando Vê esse monte de copo Isso aqui, mano É copo dos rolês É por isso que eu não uso Tipo, eu uso como Sabe? Colecionar? Eu coleciono, mano Dá uma organizada nele aqui Tira todos esses treinos aí de dentro E tirar aquele lixeiro ali também Que eu vou comprar um novo, né? Então, vamos meter marcha Tá arrumado O banheiro também Só no ponto de lavar Aqui também Tá só no ponto de lavar Aqui tá arrumado também E... E é isso I could change Tudo organizado, mano, agora eu vou lá na gente, lá na construção Vamos ver se eu consigo emprestar o carro dela Pra eu poder pegar aqui, olha, esses cestos de roupa suja Que tem aqui, ó, tem roupa suja minha e dela Vou levar pra lavar e fazer as comprinhas das coisas que tá faltando Que é um negócio pra colocar no banheiro Outra coisa que eu não falei, mano, eu vou tentar instalar sozinha a lâmpada quadrada A lâmpada quadradinha que fica mais bonitinha aqui, ó E se eu não conseguir, vou ter que chamar o eletricista, né? Vou comprar uma só, mano, porque é muito caro essa lâmpada Então eu vou comprar só uma só pra testar Se eu conseguir, aí eu vou comprando de uma por uma com o tempo De forma que não saia muito pesado pra mim, entendeu? Eu vou comprando e vou trocando sozinho Agora, mano, eu tive que pegar dois Ubi, três aviões, 50 navios Não, 50 navios, aí aloprei Tem que mentir com uma mentira que fica engraçado, mano 50 navios, aí tá aloprei Ai, pra poder ir na casa da Jampine Cascavel ali do outro lado Ela tá na reforma lá, né? Vou lá ver se eu emprestar o carro dela Inclusive, já mandei mensagem pra ela Ela falou assim, pode vir pra buscar Chegou no apartamento da gata Bom dia, princesa E aí, olha só como tá, velho Tá, banheiro, já arrumou? Caramba, deixa eu ver aqui Olha meu beijo, meu beijinho Tá, poxa, oi? As pedra branca? Não, o desastrado faz, tem que ficar longe Se não, olha só Tá, poxa Hum, olha como que tá o banheiro da gata, mano Não, olha isso aqui, ó Olha isso aqui, não sei, ficou igualzinho o meu lá, velho Imagina quando tirar o espelhão Minha inspiração foi o Elita Que eu vou evitar o banheiro dele O espelhão grandão Caraca, vai ficar muito top de... Olha o nicho Eu vou comprar para as louras Deixar o vaso aqui Depois o box Daí o espelho Caraca, vai ficar top E a torneira já tem, aqui, ó Tem até o furinho Já, mulher, só colocar Top, toca lá, menina mulher Que sabe o que quer, tá, velho? Olha o nicho dela pra colocar os negocinhos O que mais tem pra cá? E tu tá se imaginando aqui? Tá reformando também? Até tudo virou pedreiro, velho Eita, mãe Não vai cair não, não vai cair não Olha como tá o baixinho dela, velho Aqui, ó Tudo na rajotadinha Tu falou que você tá se inspirando no meu banheiro Eu quero me inspirar nisso aqui pra fazer lá em casa, ó É, já Deixar retão aqui Tirar a porta Botar esse vídeo aqui Olha como ficou espaçoso, mano Agora a casa dela Olha a bancada foi ontem, né? Que tu fez? Foi Total Olha aí, quer um mestre de obra aí, ó Que fly Então tá fazendo reforma no meu também Se prepara Pode sim Muito parede, parede, gente, viu, lindo Lá de cima até o chão Isso aqui, mano Ela falou que vai pra cá também, olha Até pra cá Pra fazer tudo, né, gente? Top, velho Sabe pegado da gata, né? Vai emprestar o seu veículo Transporte Carrinho Carrinho top E é isso Vou lá comprar as coisinhas que tá faltando, mano Enquanto ela vai continuar na reforma E é isso, bebê Vamos lá resolver o Zubel agora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Mano, junto com aquela sacola lá Tem uma sacola cheia de roupa que eu não uso mais Muita, muita, muita roupa Muita, muita roupa Eu tava pensando em levar agora essa roupa pra fazer uma doação Uma doação pra alguém que necessita, né? E eu acabei de ver alguém, mano Que eu acho que realmente necessita Tem muita, muita roupa lá usada, mano Aquele senhorzinho, mano Toda vez eu vejo ele catando lixo Um monte de coisa Eu vou lá perguntar se ele não quer Opa, senhor, tudo bom? Eu tenho uma saca aqui de roupa usada Se eu não quer, não Tá cheia O senhor aceita? Beleza É isso aqui, ó Sem calça, camisa Tem um monte de coisa Não, tá tranquilo Tem roupa, camisa, calça Calça boa pra trabalho Obrigado, tchau, tchau Mano, que massa, velho O velhinho ficou bem feliz Ele falou assim Se não der pra mim, dá pra outro Então ele levou Então é isso, velho A próxima parada é aqui no Coisa de Roupa Suja Vamos levar aqui Falou que se pagar antecipado Tem direito a estourar um balãozinho E pegar um brinde Vamos estourar aqui Vamos ver, vamos ver Vamos ver a sorte Foi Tem um papelzinho aqui Você ganhou 10% de desconto Eu gosto de calar agora Que te copo Tá bom Tá bom E a Glória Vamos lá aproveitar o carro da gata Pra comprar os trens que faltam, né, mano? Vocês me falaram muito dessa loja de R$1,00, mano Achei uma Eu vou estacionar o carro e vou lá Ver se eu acho algumas coisinhas de casa Já achei esse aqui, mano Olha só Da cinza só vai ter uma Já da bege vai ter duas Duas bege Pra eu deixar um banheiro com cinza E outro banheiro com bege Eu acho que vai ficar paia, né, mano? Então isso Eu vou levar essas duas bege aqui Com detalhes cinza Eu achei aqui em promoção, mano Bem na entrada, meu Corredor de prato Vocês tinham falado tanto pra me comprar Já vou lançar logo um pretinho desse daqui, mano Que vai combinar, né? O que acontece, mano? Aqui não tem um quadro branco Como não tem um quadro branco Eu vou ver se eu acho em outro lugar Mas eu já vou adiantar comprar os três pincéis Preto, vermelho e azul, né? Então é isso Vamos pagar isso aqui E partir pra uma outra loja Pra procurar o resto das coisas que faltam Vim na outra loja aqui Não tem também, mano Vou ter que pedir esses bagulhinhos pela internet O quadro branco E ver também se eu acho lá o negócio de chave Que também não tô achando Isso daí eu acho que é só pela internet Que eu vou achar também Consegui achar o LED Comprei só um pra testar Porque eu, como eu falei pra vocês Eu vou estar lá sozinho Vou meter o louco Então é isso Vou devolver o carro da Jenny Cascavel Manda, minha namorada Porque ela já vai sair pro cartório Já são uma e quatro Duas horas ela tem que estar no cartório Então já vou deixar o carro lá E meter marcha aqui nos trens Não, a noite se gravou Ei Jenny, eu lembrei daquele mesmo nome heranjo Você é a Miranjo? Você é a Miranjo? Eu tô se gravando É o que? Eu não bebei Não consigo ficar no astro do bebê não Né? Ai mano, minha costa Não, tinelada não Deu merda, deu merda Deu merda de Cascavel Ficou com raiva Devolver aqui ó Sua chavinha Muito bom Muito obrigado, viu? Muito bom Me salvou muito É, tu é que estou ouvindo Sai, eu vou lá Olha o que ela pediu pra nós comer, mano I-Foodzinho Tem mais coisa aqui Tem suco Pediu um monte de coisa, mano Vamos comer aqui, né? Chegremos aqui em casa, mano Tá aqui as coisas que eu comprei Olha aí, Jenny A minha arrumada Dá falta lavar, né? E passar pano Olha aqui, olha aqui O quarto da bagunça Acabou Um brinco, velho A minha escravidão tava tudo jogado por cadê? Ah não, Elin É enquanto eu lavo Depois eu devolvo pra lá Minha escravidão não soca Não sai daqui Existe conversa no diálogo Existe conversa na sandália Com a Diff Conversa com a Diff Conversa com a Diff É na chinela E é isso, mano Tudo arrumadinho Agora vou só lavar os banheiros E o resto você já sabe Vamos começar com este banheiro, mano Deixa eu tirar logo tudo isso daqui Deixar só o banheiro Do jeitinho Isso aqui bota pra cá, pra fora Enquanto eu limpo O papel gênico também Pra não molhar, né, mano? Música Amarrado, mano Eu não sei qual que é mais difícil, mano Se é esfregar isso aqui pra tirar mancha Porque eu tô quase meia hora Esfregando isso aqui pra tirar essas manchas, né? Mancha de tempo, né? De tanto tomar banho, de sabão Aí fica manchado Ou catar os cabelos, né, Dianne Cascavel, mano? Aquele negócio dos vídeos lá É verdade, né, mano? Quando tu respira e vê um cabelo de mulher Ó, um aqui Aí aqui em cima, ó Já tem um ali Já tem outro ali Tá Puxa Ô, ô, ô Ode aí, cascavel? Vamos dar maciola nos cabelos aí? Agora eu sei os perrengues da minha mãe Quando eu ia limpar lá o banheiro, mano E eu sei porque ela ficava com raiva Ela limpava tudo E tu vir lá com teu pezinho bonito lá em sujo E tacava o terror na cozinha Ou em algum lugar lá que ela tava limpando Porque é difícil Dá trabalho, mãe Ah, e é isso Terminar de limpar agora Puxa, vaqueira O inimigo quer que nosso canal Não é que você quer que a gente Tá Puxa, vaqueira Não é que você quer que a gente Repreende esse espírito maligno que me derrubou Foi o quedão Graças a Deus que eu não bati essa parte aqui Olha, eu bati certinho aqui onde tava o cabelo E amorteceu Eu bati na parede Igual um coco, mano Doeu, doeu Se eu soubesse que era difícil desse jeito Eu tinha vindo do mesmo jeito Porque é em busca da independência Morando sozinho Terminar de limpar aqui Limpar o outro banheiro E é isso Banheiro número 1 Limpo Agora vamos pro banheiro número 2 E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto